hoje eu vou te mostrar a minha guitarra falar um pouco sobre ela nesse vídeo especificações que eu acho do som dela e é uma guitarra que eu já tenho um certo tempo então vai ser bem legal falar um pouco sobre ela porque eu já tenho experiência em cima desse instrumento mas antes de começar o vídeo vou pedir para você se inscrever no canal e também clicar em gostei dessa forma você garante muito conteúdo e ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas que querem saber um pouco mais sobre essa linda guitarra o modelo dessa guitarra é uma Telecaster Fender América Especial e é uma guitarra muito legal que te passa uma confiança na tocabilidade tem um setup extremamente bem encaixado pelo menos é o que eu sinto quando estou tocando com essa guitarra primeiramente vou falar um pouco sobre as especificações dessa guitarra olha só ela tem um corpo em Alder braço em Maple escala Maple são 22 trastes tarraxas Fender SDB blindadas sem trava ponte American Vintage dois captadores Texas Spatial single coil e chave com três posições na verdade vou conversar para você que não sou tão ligado nessas questões técnicas do instrumento lembra que quando fui comprar essa guitarra eu olhei as especificações só para saber o que tinha ali e vi agora novamente para trazer essas informações para você porque eu sei que tem muita gente principalmente guitarrista é muito ligado com essas questões técnicas de captadores eu não sou tão ligado nisso mas confesso que é bem legal uma coisa que me perguntam muito é se eu fiz upgrade na guitarra se ela é toda original e sim ela é toda original o som dela já me agrada demais eu não penso em mudar basicamente nada nela pelo menos por enquanto meu estilo de guitarra é mais assim quando eu quero uma sonoridade eu busco uma guitarra já com a configuração original que tem aquela sonoridade entende para que eu não precise mexer nela e é o que acontece com essa guitarra então provavelmente se eu quisesse outra sonoridade eu ia buscar outra guitarra no lugar de fazer upgrade já que eu estou falando sobre a sonoridade eu vou aproveitar e falar porque que eu escolhi essa guitarra como que eu escolhi ela eu sempre fui um guitarrista que toquei com super extrato quem me conhece lá do início do canal sabe disso quem lembra aí por exemplo da Ibanez comenta aí inclusive ela tá aqui olha só quem lembra dessa guitarra é uma Ibanez super extrato uma rg 370 tem essa aqui que eu uso atualmente que é uma tajima é um olha só se você quer vídeo sobre essa guitarra também comente aí que eu vou trazer vídeos sobre ela inclusive tem até uma história legal de um sonho que eu tinha de ter essa guitarra então se você quer saber mais sobre essa guitarra comente aí que eu vou trazer vídeo sobre ela também beleza e continuando aqui o porquê que eu escolhi a telecaster então como você viu eu sempre toquei com super extrato e eu sempre toquei na igreja e de uns anos para cá eu vinha sentindo a necessidade de ter um timbre mais voltado ali para o estilo que eu toco a super extrato ela é bem versátil é uma guitarra que você toca basicamente tudo mas como ela tem Floyd Rose eu queria uma guitarra com ponte fixa para eu ter mais estabilidade na hora da base principalmente acordes e também com captadores single coil para eu chegar naquela sonoridade de clean com mais facilidade e por isso eu estava buscando uma guitarra com mais ou menos essas características ou uma stratocaster e também uma telecaster entrou essas duas guitarras aí no meu radar e eu comecei a pensar qual que eu vou escolher eu comecei a ver os reviews na internet inclusive vídeos como esse mostrando a guitarra e tudo mais ver a galera falando sobre o instrumento mas até então eu não tinha nada definido entre uma stratocaster que eu acho linda a guitarra ou uma telecaster até no momento que eu fui numa loja pedi para testar cara basicamente eu nunca tinha tocado nenhuma telecaster já assim às vezes pegar um pouquinho ali de aluno mas pegar para tocar mesmo ou seja de analisar a guitarra de ver a sonoridade eu nunca tinha pegado uma tele enfim testei a guitarra e de primeira me apaixonei no som dessa guitarra foi incrível assim eu peguei na guitarra toquei fiz o primeiro acorde comecei a trabalhar ali os leaks ali na loja mesmo e foi incrível né aquela sonoridade tão diferente da stratocaster é muito diferente principalmente para quem já toca muito tempo com um super extrato é ou com o stratocaster mesmo quando pega uma tele a diferença é gritante gritante no som primeira diferença que eu vi era no som muito mais aveludado aquele som mais gordo mesmo sabe mas sem embolar uma coisa que me chamou muita atenção que era um som mais grave mas que não embolava eu achei isso sensacional principalmente para onda o chip né que é o que eu estava buscando então testei ela ali eu falei cara que que tá sensacional vai ser essa de primeira a estratocaster já conhecia já sabia mais ou menos como é que era o som já toquei muito em extrato o som da estrada ele é bem mais magro mais seco é sensacional né com certeza a gente não tá aqui para falar melhor ou pior mas sem características e como eu já tenho um extrato é uma super extrato mas é uma extrato eu vi muito essa diferença entre ter uma extrato que é uma super extrato que eu já tenho e tem uma telecast eu falei poxa eu voltei aqui duas guitarras de dois mundos totalmente diferente e assim eu fiz adquiri então essa belezinha e desde então eu venho fazendo vídeos aqui para vocês né já usando essa guitarra eu não lembro exatamente foi 2020 ou em 2021 que eu peguei ela mas enfim desde então eu estou com essa guitarra estou muito feliz com ela e super recomendo é claro se você curte telecaste se você curte essa onda de som realmente é uma baita guitarra e me surpreendeu demais o tanto que essa guitarra é versátil eu não sabia sinceramente você que tem telecaste e comenta aí você sabe é uma guitarra muito versátil você toca desde um clean a um som mais mais pesado de muita qualidade realmente é incrível a sonoridade dessa guitarra inclusive tem muito som que é mais pesado que eu deixo de gravar com a Tajima E1 e faço com ela porque realmente é muito legal tocar com distorção também com ela é muito legal é uma sonoridade ímpar já que ali você tem dois dois captadores single coil então de cara você já pensa essa guitarra ela não deve falar muito com distorção mas você já deve ter visto eu aqui fazendo solos bem pesados eu acho que eu gravei o solo de tua graça me basta alguma das versões que eu fiz com mais distorção gravei com ela e a sonoridade realmente é incrível a distorção dela não da microfonia porque por exemplo eu já peguei muita guitarra que é captador single coil ligo com distorção fica dando aquela microfonia que realmente não dá para tocar na guitarra para tocar só um crushzinho ali no máximo e essa guitarra me surpreendeu muito por isso porque ela tanto tem um clean lindíssimo como também a distorção dela fala demais então a guitarra extremamente versátil falar um pouco aqui sobre algumas desvantagens que tem nada é perfeito né uma das desvantagens que eu vejo nessa guitarra ela não ser confortável é uma guitarra que principalmente comparando com outras guitarras com uma Stratocaster por exemplo ou com uma Super Strato é uma guitarra que não é muito confortável justamente porque ela não tem curvas ela é uma guitarra bem retona então não tem aquelas curvas que se encaixam ali no corpo a escala dela também não achei tão confortável como de outras guitarras mas olha só nada que vai te atrapalhar tocar é só uma característica dessa guitarra comparando com outras beleza então se realmente é uma guitarra sensacional mas tem esses pontos aí que comparando com outras não é tão confortável é tem gente que fala que por exemplo ela tem apenas três posições é uma característica negativa eu não vejo assim porque é uma guitarra com apenas dois captadores single então é característica dela então se a pessoa compra uma telecaster ela já sabe que tem essa característica ali de ter apenas dois singles então basicamente são três posições ali na chave diferente de uma Super Strato ou até mesmo de um Stratocaster que tem cinco posições mas eu não vejo isso muito como desvantagem talvez para você seja mas eu acho bem legal a sonoridade que ela tem ali nessas três posições e basicamente é isso eu não vejo muitas desvantagens nessa guitarra olha só uma coisa que me surpreendeu muito nessa guitarra além claro dela ser bem versátil como eu falei é a questão da afinação dela a afinação dela é sensacional segura muito afinação muito mesmo mesmo fazendo solo com bandes ali mais forte né bandes de um tom às vezes de um tom e meio ela segura muito bem a afinação diferente da Les Paul né eu achei que seria mais ou menos ali uma Les Paul que fica desafinar na sol toda hora ela não tem esse problema pelo menos essa guitarra aqui ela segura muito bem a afinação e olha que ela não tem tarraxas com trava e também não tem aquela trava do Nutty né como se fosse ali uma Super Strato e realmente me surpreendeu muito a segurança da afinação dessa guitarra você que é guitarrista você sabe não tem coisa mais chata porque você tá tocando a guitarra e ela vai desafina você não consegue fazer o solo ou o solo sai todo desafinado ou você tem que parar para afinar a guitarra realmente isso aí é muito chato quando acontece então é muito legal uma guitarra que uma segurança na afinação essa guitarra aqui ela me surpreendeu muito também era isso que eu queria passar para vocês guitarrista em relação a essa guitarra pode ter certeza que essa guitarra ela é um sonho que se realizou na minha vida né que Deus me ajudou a realizar e eu sou muito grato a Deus por isso como eu te falei eu nunca foquei tanto nessa questão de equipamento eu sempre foquei muito em estudar em melhorar a minha tocabilidade em conhecimento em buscar curso em aprender tocar música em aprender tocar solo eu sempre fui muito voltado para isso uma coisa que eu tenho para te falar é que equipamentos vem e vai tem muita gente que é muito focado em equipamento acha que só vai tirar um som quando tiver um equipamento de qualidade na verdade não mesmo com equipamento mais simples você consegue estar estudando está tocando e o conhecimento que é importante então sempre manter um foco em conhecimento nem estudar aquele momento certo equipamento vem equipamento vai mas o conhecimento é seu conhecimento ele sempre fica beleza espero que você tenha gostado desse vídeo apresentando aqui essa guitarra se você às vezes está com dúvida de comprar esse instrumento ou não esse específico mas uma telecaster então tá aqui as minhas opiniões e mais ou menos aí uns dois anos de uso com essa guitarra guitarra guitarrista não se esqueça de se inscrever no canal clique em gostei pode ter certeza que isso me ajuda muito ajuda o canal a crescer ajuda outras pessoas que precisam ver esse vídeo não deixa teu like aí que isso me ajuda demais e se você não é inscrito se inscreva no canal comente aí se você quer que eu traga vídeo falando sobre a tajima é um e como eu adquiri ela beleza vamos para cima Deus abençoe você e até o próximo vídeo